Fala galera, beleza? Rubão aqui com mais um vídeo, tudo bem com vocês? Já se inscreve no meu canal aqui, Dicas de Garagem, sempre com dicas legais Hoje eu trago pra vocês aqui minha nova aquisição pro canal aqui É uma câmera, câmera GoPro, né? Não é a GoPro, é a imitação E eu vou estar mostrando pra vocês o que que vem nela, se compensa ou não É... questão de valores, né? Tipo... Vai comparar com uma GoPro? Não dá, né? A qualidade é bem inferior Porém, o valor também é bem inferior Então, vamos dar uma olhada nela aqui Ó, o modelo que eu comprei é essa aqui, ó É a 4K Sports Então, quando você vai comprar no Mercado Livre, tem várias 4K Sports Porém, tem várias diferenças entre uma e outra Tem umas que vem com Wi-Fi, outras não É... essa aqui eu achei bem legalzinha, tipo, bem completinha Ela não vem com suporte pro capacete Mas é... ó, a câmera é essa aqui, né? 4K Bem legalzinha, tem... bem... bem... bem compacta o tamanho, né? Bem pequenininha, bem levinha Vem esse suporte aqui, que você pode mudar ele, né? Várias posições, pode usar essa... essa aqui de um jeito Você vai configurando que jeito que você quer Eu tô deixando assim porque eu vou colocar na moto Vou colocar no guidão da moto Nessa posição, né? Vou travar no guidão da moto e vou colocar a câmera aqui Vai ficar bem legal Aí vem o... não... ele não veio o carregador Mas ele veio o cabo do carregador Você pode estar usando o carregador do seu celular mesmo, né? Então, a conexãozinha dele é... Desse modelo é assim, né? Conexão C Então... E vem esse aqui Esse que você pode estar colando o capacete, né? Vai ter que colocar com... Uma cola mais resistente Que essa fita aqui não dá pra confiar, né? Aí você usa essa parte aqui Tá vendo? Vai configurando Você coloca... tira esse aqui e coloca ali É... E vem o case de água também O case de água é esse aqui, ó Ele é... Eu não usei ainda ele Não sei se veda bem Eu garanto que pra chuva vai resolver esse problema Se tiver na moto lá e pegar uma e começar a chover Você não precisa esquentar a cabeça e tira a câmera lá Pode deixar aqui Porém, como tem esse acrílico na frente aqui A qualidade que não é boa Já vai piorar um pouco, né? Porque ela vai ficar dentro do... Do case Mas ele tem esses botões aqui Você consegue mexer No... Na câmera tranquilo Vendo? Todos os botões que tem na câmera Ele... Ele passa pra cá, ó Que ele encosta ali dentro, né? Tem conexão lá dentro Vendo se aperta aqui Ele vai funcionar Então você pode... Manusear a câmera sem... Sem ter que tirar ela do case Beleza, galera? Bom, falar o que de uma câmera dessa? 180 reais Uma GoPro 3 aí 3, 4 O pessoal tá pedindo 500 reais Usadinha Então, tipo assim Só que a GoPro é bem melhor Usa o... A imagem da GoPro é bem melhor A estabilização da imagem é bem melhor Porém, eu tô... Não tô com dinheiro pra poder comprar a GoPro Paguei 180 reais aqui no Mercado Livre Em 12 vezes sem juros lá Pra quebrar um galho Pra poder pôr na moto Poder fazer uns vídeos aí Dar um rolê por Sorocaba E ver o trânsito de Sorocaba Ver se... Se é real mesmo Que ninguém dá certo Por aí, né? E tá filmando também Dia a dia Fazer umas entregas Motoboy É... Quando eu vou fazer uma montagem Mostrar um... Um som Mas eu tô instalando um som Quero mostrar pra vocês aí Fazer umas dicas de instalação É... Fazer uma adaptação Como fazer na moto Uma coisa assim Eu posso colocar ela na testa aqui Vou comprar um suportinho Posso estar filmando Porém, eu tô fazendo teste ainda Ver se compensa, né? Porque se a imagem for muito ruim também Aí já não compensa, né? Vou... Vou tá mostrando... Vou colocar um vídeo no YouTube aí Que a qualidade é muito baixa Aí não compensa pra mim também Fica ruim pra vocês Que estão assistindo aí Aí eu não vou fazer daí Vou acabar comprando uma GoPro Aqui ela vem um aplicativo, ó O meu celular é um Motorola, né? Eu não consegui fazer por esse... Por esse aplicativo Android Não deu certo Aí eu entrei nesse... Nesse aplicativo aqui, né? Fiz a leitura aqui Aí entrou no aplicativo Daí deu certo Aí eu consigo... Fazer... Passar os vídeos pro celular E editar tudo pelo celular mesmo Nem... Nem... Nem uso o computador Aí eu comprei esse cabinho também, né? Eu tive que comprar o cartão de memória Veio a parte Paguei R$65 Aí vem o... Esse adaptador, né? Pra usar no computador e tal Eu tenho esse cabinho ODG Que eu conecto na câmera Aí ele vira um USB, né? Aí eu posso... Tá colocando o cartão de memória aqui, né? Nesse adaptador Ou posso estar conectando no computador Daí direto Mas é... É bem legal Acabei de ver Isso aqui foi a parte Então o kit que vem é isso aqui, ó Vem a caixinha Vem o leitor pra você fazer... Baixar o aplicativo, né? Correto Essas adaptações aqui Você consegue alterar, né? Tirar daqui Colocar pra cá Aí tem esse daqui Igual eu falei, né? Vem o cabinho O case E a câmera A bateria dela É complicada Uma fala que dura Uma hora e cinquenta Os vídeos que eu pesquisei Eu usei pouco ela já aqui em casa Durou uma hora só Então Uma hora e cinquenta minutos deu Porque a câmera A tela dela fica ligada o tempo inteiro Tem alguns modelos também Eu não sei se... É que essas câmeras aqui São fabricadas Na China, né? Então, tipo assim Isso aqui é feito em fundo de quintal Provavelmente tem pessoas lá De chinelo Trabalhando Fazendo um fundo de quintal Isso aqui é Na China é bem precário A situação que eles fazem lá Então, tipo assim Qualidade é bem baixa Não é nem na China Pode ser na China Esses outros países assim Bem... Bem que fabricam essas coisas assim Então Eu não sei falar exatamente Se é da China que vem isso aqui Mas provavelmente seja E... Nesses países asiáticos aí A situação é bem precária, né? De trabalho lá Então, tipo assim Não é uma fábrica Que faz com qualidade Com inspeção Então É feito bem precário Lá no fundo de quintal E varia De uma câmera pra outra, entendeu? Então, tipo assim Essa aqui Não apaga a tela Mas eu vi uns vídeos no YouTube também Já que o pessoal põe aí Que tem umas que apaga Que apaga a tela E economiza bateria, né? Fica gravando Essa aqui não dá pra apagar Já vi, já não dá Já tentei, já Então A câmera até Vai consumindo mais bateria, né? Então durou Em média 50 minutos Aí Eu como vou usar na moto Eu vou deixar o cabo ligado Na conexão da moto lá, né? No carregador Então vai ficar Sempre carregado Não vai descarregar Estou dando um pouco pra vocês aqui, ó Aqui é o botão Na frente Tem o botãozinho de liga, né? Você aperta ele aqui Olha lá Já ligou a tela Aí você pode usar Tá conectando via Wi-Fi Você vai apertar pra cima aqui, ó Ele vai aparecer Não sei se o celular meu vai pegar A gente não vai pegar a imagem Ela vai aparecer Daí já vai aparecer uma senha Aí no celular seu Você vai caçar Esse aqui, ó Esse nome aqui Wi-Fi câmera, né? E vai digitar essa senha Tá aqui embaixo Aí ele vai estar conectado pro Wi-Fi Aí pra isso você precisa ter Aquele aplicativo que eu falei Que você usa a caixinha ali Pra baixar o aplicativo Então Ó, vou estar mostrando aí Ó, pra sair aqui É só apertar pra cima de novo Daí aqui tem várias, ó Pra você acessar o menu Você apertar Dá um toque na frente, ó E depois vai apertando Até entrar no menu, ó O celular não vai conseguir Capturar a imagem aqui, ó Então não vai tentar Ficar mostrando pra vocês aqui Porque tá aqui escuro Aqui dentro, aqui É, não vai capturar, não Vou estar dando Uma volta lá fora Pra ver se Fazer a filmagem lá fora Bom, galera Eu não vou estar mostrando As configurações Da câmera, assim Porque tem muito vídeo no YouTube Nossa, tem muito vídeo já Eu vou estar mostrando Só uma comparação Tipo com o Motorola One Vision Que é o meu Que não é Alta qualidade De imagem, né? Mas todos os vídeos Do meu YouTube Eu uso ele Por enquanto Até eu conseguir Adquirir uma câmera melhor Então eu estou usando ele Por enquanto Já está quebrando um galho já Alguns vídeos Eu vou estar A partir de agora Eu vou estar usando a câmera, né? Se for boa No próximo vídeo Eu vou estar fazendo Se inscreve no canal aí já Acompanhe Que no próximo vídeo Eu vou estar usando A câmera Essa câmera 4K Se ficar boa a imagem Eu vou continuar usando ela Se ficar ruim Aí eu vou Vou deixar ela aqui De canto E vou Vou comprar uma GoPro Beleza? Então vamos mostrar Uma filmagem agora Comparando os dois Bom, galera Eu estou aqui no corredor Aqui, ó Estou fazendo uma filmagem aqui E provavelmente O áudio dela Também é ruim Né? Vocês devem estar ouvindo aí O áudio é bem ruim Então na moto Colocar na moto Estão com vento Vai piorar mesmo Ó Filma a moto aqui Aí eu vou Essa imagem aqui Eu estou com a câmera Câmera 4K Vendo, ó Os detalhes aqui Tanto assim A imagem dela Não é muito boa Para fixar na moto Eu vou Vou estar fixando ela aqui, né? Atrás, ó Onde vai o celular aqui E vou estar usando O carregador do celular Então a moto vai estar A câmera vai estar O tempo inteiro Com bateria Entendeu? Ó Agora eu vou fazer O mesmo percurso Que eu fiz agora Com a Ó, galera Agora eu estou fazendo A filmagem com o meu celular Eu Olhando aqui No celular aqui A imagem do celular Bem melhor Então, tipo E olha que não é Um celular top, né? Ó Fazendo a mesma Mesma filmagem Mesma posição aqui E a câmera Está no nível máximo Dela Que é o 4K, né? Que eu acredito Que não seja 4K também Vendo? Eu acredito Que esteja melhor a imagem, né? Aí vocês deixam No comentário aí O que vocês acham Que compensa Usar essa câmera Fazer umas filmagens Ou não Então, galera O vídeo de hoje é isso Só para eu estar mostrando A partir de agora Eu vou estar fazendo Os vídeos com câmera, né? Com câmera fixada na moto Mais para frente Não vou investir muito aqui Porque não compensa Então eu vou pegar Uma GoPro mais para frente Vou colocar no capacete Vou colocar com Com fone interno Aí até para fazer Uma instalação de som Eu posso mostrar Um som completo Catar a câmera Deixar filmar A instalação completa Com todos os detalhes Mas para isso Teria que ser uma GoPro Porque a GoPro Ela filma mais no escuro Essa aqui não vai pegar A imagem Então não vai tentar nada Eu vou estar Fazendo um tutorial Como fazer alguma instalação Ou alguma adaptação E vocês não vão estar Vendo a imagem Então aí não compensa Então se inscreve no canal Deixe o like Deixe o comentário Beleza? Valeu!